O que é isso? Oito mil e oitocentos Oito mil e oitocentos É agora hein Começa a jogar Fazer a Jake Dama Igual no Dragon Ball Z Vamos ajudar o Goku a fazer a Jake Dama Vamos ajudar o Goku a fazer a Jake Dama É agora hein É agora hein É agora hein É TETRA É TETRA É TETRA Que isso É TETRA Caraca O que aconteceu? Que eu não entendi nada agora Que a bala hein